Fala aí, a gente tava falando outro dia e tava falando sobre isso, né? Aí fala um pouco assim, como tu começou, como é que tu começou no ciclismo, ou se tu começou no ciclismo primeiro. Eu sou um pouco prolixo, então se puxar desde quando eu comecei, eu vou buscar lá na Bahia. Mas então, mas tu já fez algum esporte antes, tu começou no ciclismo. Não, quando eu era moleque eu fui criado lá no interior da Bahia, né? Então, subúrbio da Bahia. E aí na época, como todo mundo da minha faixa etária não tinha esse negócio de videogame e a diversão era na rua. E eu andava muito de bicicleta, era brincadeira e ao mesmo tempo esporte. Acho que todo mundo que mora em lugar plano assim acaba andando muito de bicicleta, né? Eu morei em Natal um tempo e a gente, a diversão era essa, andar de bicicleta. E aí tinha uma praia que teve até recentemente um rei e rainha do mar, que é Praia de São Tomé. Aí ficava 5 quilômetros de lá de onde eu morava. Até o final de semana ia pra lá, ia correndo. Mas na época eu devia ter 10 anos. Então com 10 anos eu já fazia pra praia, correndo de 5 quilômetros e voltava correndo. Chegava cansadão e tudo, era rodovia, mas tinha um acostamento bacana. E aí a vida trouxe a gente pro Rio, meu pai veio pro Rio. Eu, minha família é toda do Rio. A gente começa a trabalhar, casa. Aí... É, aí larga um pouco o esporte, né? Larga o esporte. É complicado mesmo. Quando eu era moleque também tinha essa questão assim, andava muito de bicicleta, fazia esporte, cheguei a fazer judô e tal. E aí, depois que você tem outra vida, vai fazendo outras coisas, você acaba parando. Eu fiquei anos aí sem fazer alguma coisa relacionada ao esporte. E aí agora voltei. Entendeu? Mas acho que todo mundo nesse esquema aí, né? Aí eu me casei, tinha tudo planejadinho, direitinho, minha vida. E era trabalho, casa, casa, trabalho. Aí entrei numa de estudar à noite, então acabou que a saúde ficou pra segundo plano. Não, acho que aí 90% das pessoas é meio que isso mesmo. O cara fica sedentário. Aí nunca acha que tá sedentário, né? Até precisar realmente, realmente de alguma ajuda nesse sentido aí. E aí, assim, eu trabalhava em dois lugares e aí tava fazendo faculdade à noite. Pô, ia pra casa, dormia sentada no sofá e no banco do ônibus. Aí tinha um pessoal, uma senhora do trabalho, que ela sempre levava Danoninho. E aí colocaram o meu apelido lá no ônibus de Danoninho. Porque aí ela veio no Danoninho. Porque ela sentava no ônibus, tomava o Danoninho que a mulher me dava e dormia no ônibus. É, quando a gente, na verdade, quando eu encontrei contigo lá no antigo CT, né? Onde a gente treinava ali, fazia natação. Tu já tinha feito alguma coisa de triatlon ou foi onde tu começou, assim? Não, foi onde eu comecei, né? E aí, assim, aí por que que eu comecei? Por que que eu cheguei até o triatlon, né? Acho que teve uma época da minha vida que eu tava gordo. Mas não com ciclismo? Porque, assim, tu já pedalava antes. É, aí o que que aconteceu? Nesse ciclo aí de trabalho, recém-casado e tudo, eu acabei engordando muito. Eu fui a 90 quilos, mais ou menos. Então eu tava muito pesado. E o periódico da empresa acabou lá detectando que eu tava com colesterol alto, triglicerídeo alto. Entendi. Dificuldade pra respirar, tava todo desregulado. E aí o médico... As taxas não estavam legais, né? Não tava legal. É sempre isso que a gente tá falando, tem uma sinalização ali... E aí a gente, porra, e agora? O que que eu faço? E eu ainda tava na metade da minha vida. Aí eu falei, não, eu não quero isso pra mim no futuro, vou cuidar da minha saúde. E aí quando eu fiz 30 anos, eu falei assim, vou me dar meu presente de aniversário. Cardiologista todo ano. Então, foi meio que por necessidade, queria viver mais, né? Fui no cardiologista, busquei orientação médica, nada decepcional. Aí o cara me mandou fazer uns exames e aí eu... Ó, tem que fazer uma atividade física. E aí eu não sabia o que fazer. Porque eu tinha me mudado pra Jacarepaguá. A minha dinâmica de vida, eu quase não tinha conhecido. Então, eu não gosto de futebol, né? Não jogo, não sei jogar futebol. Entendi. E aí eu não sabia o que fazer. Aí, porra. E calhou de ir no caminho pro trabalho, eu comecei a observar algumas pessoas na Avenida Brasil, na Rio Santos, pedalando. Só maluco, não só maluco. Avenida Brasil, Rio Santos, pedalando, só maluco. E aí eu falei assim, só a gente boa. Aí eu falei, pô, legal. Maneiro. E eu, assim, não vou falar frustrado, porque frustrado é uma palavra muito pesada, né? Eu sempre tive vontade de ter aquela caloidade, né? Antigamente, da bicicleta do Guidão Curvo. E o pessoal pedalava com uma daquelas. Até então, eu não sabia o que era triatlon, não sabia o que era ciclismo de estrada. Eu, quando o moleque fazia mountain bike, mas eu não sabia que o nome era mountain bike. E aí eu falei, pô, de repente... Mó galera, né? Sempre compra aquela bicicleta de 21 marchas. Exatamente. E, pô, o cara não faz ideia do que aquilo é mountain bike. A minha bicicleta foi uma calói super seca, eu botei marcha. Então... Aí eu falei, pô, acho que eu vou fazer um... Pedalar. Não vou chamar nem de ciclismo naquela fase. Mas isso, você falou, na época que você tinha ali uns 30, depois de fazer os exames e não ficar legal. Aí eu falei, bom, vou começar a fazer... A pedalar. Até então, eu não sabia das modalidades, não sabia nada. Aí pra também não colocar muito dinheiro, eu comprei uma... Eu não vou andar um monte de tempo sem andar. Aí eu falei, ah, na Rio Santos é mais fácil. Aí eu fui, mais um dos loucos pra Rio Santos. E aí não para mais, né? Aí eu, pô, vi mais ou menos o horário que eu passava lá no ônibus do trabalho. Aí, pô, final de semana eu imaginei que eles fossem estar. E aí fui pra lá um sábado, peguei o carro, botei a bicicleta no carro e fui pra lá. Aí quando eu cheguei lá, encontrei um pessoal lá, parado no antigo Bob's, eu acho que fechou. Bem na subida mesmo da Rio Santos, à direita. E... Eu perguntei se podia pedalar junto, os caras, não, vambora. E aí eu fui sem ter a menor noção de segurança, dos perigos que são, de nada disso. A gente nunca tem, né? Eu acho que a primeira vez que eu pedalei também, eu saí sem capacete, sem nada, com a roupa normal, assim. Tipo, de madrugada, o pessoal não trabalhar. Galera louca, né? Depois é que eu comecei... Depois você começa a ver, pô, isso aqui tá certo. Isso é seguro, isso daqui não é... É que a gente meio que não tem noção, né? Você fala pra pessoa assim, ah, eu ando de bicicleta, a pessoa imagina um passeio. E não tem noção da velocidade que é, né? É que nem a gente assistindo, sei lá, a prova de ciclismo. Você vê que o cara anda numa velocidade, mas se você não olhar a velocidade lá, você não tem noção, o cara anda 50, 60 por hora, né? Hoje eu tenho uma noção melhor, porque a gente anda direto, mas... E aí foi basicamente assim que eu comecei, retomei o esporte, né? Se é que lá na infância eu podia chamar aquilo de esporte. É, a gente levava na brincadeira, né? Era um azia. E aí eu falei, bom, vou começar a pedalar. E comecei a pedalar, só que eu fiquei, com o tempo foi passando, coisa de seis meses, oito meses, e eu vi que eu tava sem um propósito. Eu falei assim, pô, eu tô pedalando, eu vou pedalar. Seja um propósito, um objetivo lá na vida, qual o sentido de pedalar? Por que eu pedalo? Por que você pedala? Aí vou pra lá, pedalo, volto, aquilo por si já me fazia bem, né? Mais pra frente tu vai entendendo um pouquinho do teu organismo e ver o porquê que aquilo te ajuda em alguns aspectos. E aí eu tô conversando com a minha esposa, eu falei com ela, falei, pô, se eu não arrumar um porquê pra bicicleta, ou vou pedalar pra melhorar minha saúde, só isso, eu me conheço e eu vou acabar parando. Eu precisava de algo mais desafiador. Não sei se contigo é assim, mas comigo, tipo, eu começo um negócio, toda hora eu quero um objetivo novo, assim. Se alcança aquele, eu vou criando pequenas metas e vou, eu já até falei em vídeo sobre isso. Cara, não tem como, né? Se tu ficar na monotonia, chega uma hora que você é assim, para. Você não tem mais motivação de fazer. Acho que é importante mesmo. Aí eu falei assim, bom, o que eu posso pensar com relação a isso? E nesse meio de caminho, num tempo vago ou outro, final de semana que tu não vai pedalar. Nem te vazia, nem te vazia. Aí você começa a procurar sobre o esporte. Nem te vazia, pô, o cara tá ali a toa, tô aqui a toa, vou ver o que eu posso fazer. Tu começa a pedalar e você usa uma bicicleta de um modelo, aí tu vê uma bicicleta que tu nunca viu a marca no Brasil, pô, o que que é isso? E aí você vai pesquisar e aí... Aí foi assim que tu trocou pra outra? Aí o que que eu fiz primeiro? Antes de trocar, eu falei, ah, eu não vou botar muito dinheiro, eu vou comprar, mudar ali, aquele câmbiozinho da marca. É inocente, eu não vou botar muito dinheiro, é o que não existe. Mas eu falei, eu vou trocar aquela alavanquinha pra poder, pô, ficar melhorzinho, né? Que ia dar um upgrade, um upgrade. Aí troquei o grupamento e, pô, não, beleza, aí coloquei um que passava aqui na... Isso na Calóia ainda? Na Calóia ainda. Porra, que ainda foi herói ainda. Aí eu troquei. Eu pensei em fazer isso, mas acabei vendo que o preço valeria a pena comprar uma nova. Aí eu peguei e troquei. Nesse meio de caminho eu conheci algumas pessoas. Aí ferrou, né? Aí começa a tu ver a bicicleta do cara e... Porra, não, compra isso, compra aquilo, compra esse carro. Aí tu anda na bicicleta, meu irmão. Não, eu quero gastar dinheiro. Depois que tu experimenta uma bicicleta melhor, danou isso. Mas dá muita diferença. Dá, pô. Sem dúvida. Conforto. A experiência é outra, né? Quando eu comecei a andar em outras bicicletas, eu vi que a experiência é outra. Agora, mas assim, voltando na questão do triatlon, tu tava falando que... Ah, fez lá o ciclismo e tal, mas eu lembro que quando a gente começou, lá nesse negócio que eu citei da natação, tu já falou logo de... Não, eu quero ir pra Cona. O negócio é a Cona. De onde saiu isso? Mas eu voltei na história justamente pra poder encaixar essa história, né? Tu viu na TV, assim? Aí o que acontece? Aí eu comecei a olhar e encontrei a Federação de Ciclismo, né? Estadual. Aí eu participei de a antiga Copa Light que teve. Aí eu fui pedalar ainda... Copa Rio, né? Tinha uma Copa Rio. Eu fiz Angra, Mangaratiba, lá pro Serra do Líndice, lá pro Serra do Piloto. Meu irmão, com a Calói 10, que porra. Foi osso aquilo lá, meu. Puxado. Aquilo foi osso. Mas cheguei na frente do carro vassoura, mas eu cheguei. Eu falei que o carro vassoura quebrou, eu vim rebocando ele, entendeu? Mas é isso aí mesmo. Aí eu fui pesquisando e eu, porra, não, tá só no ciclismo? A minha mãe já corria. Minha mãe corria desde quando nós morávamos na Bahia. E aí eu falei, porra, vou pedalar e vou... Correr. E vou correr. E aí eu falei, bom, pedalar e correr eu acho que tem uma modalidade. E aí pesquisando, eu falei, porra, mas existe o triatlon. Aí eu fui pesquisar sobre o triatlon, encontrei a história da Fernanda Keller, achei nota 10, sabe? Vi que tinha tudo a ver com saúde. E aí eu falei, poxa, eu acho que eu vou fazer o triatlon. Assim, você falando agora, essa é uma parada que comigo, por exemplo, não aconteceu, de ter encontrado a Fernanda Keller. Eu fui saber da Fernanda Keller muito tempo depois. Tu acha que ela é uma referência, assim, a galera, assim, chutando? Cara, assim, eu... Porque tem pouca coisa do esporte, né? É, eu vou te falar assim, eu acho que ela faz bem o esporte. Eu tomo como referência, às vezes, pessoas que estão fora da badalação. Eu não gosto muito desse negócio de... Ela é bem reservada, né? Ela é muito reservada. E ela tem uns projetos sociais super legais. Até hoje ela tem... Ela tem um comportamento que, assim, pelo menos eu não conheço ela pessoalmente, mas eu acho bacana, assim. E aí eu fui acompanhando um pouco da história dela. Aí nesse processo de acompanhar, eu vi a história lá da Freira de Aço, né? Se não me engano. É. E aí eu falei, porra, que maneiro aquilo, cara. Essa história eu já tinha lido, mas eu fui saber, assim, mais sobre isso agora. Aí eu, porra, que maneiro. Aí, porra, tá aí, nadar, pedalar e correr. Tranquilo, nadar, pedalar e correr, tranquilo. Aí você vê que eu já mudei o patamar do ciclismo, sabe? O ciclismo pelo ciclismo. Não, pera aí, eu vou fazer o ciclismo. E agora eu vou mais outras duas modalidades. Então isso já me deu um upgrade. E aí eu comecei a fazer sozinho. Eu não sabia como fazer. Tinha dia que eu pedalava pra caramba e depois passava uma semana sem fazer nada porque eu tava quebrado. Aí depois eu corria pra caramba, não conseguia nadar, não sabia nem aonde nadar. Essa é uma parada que eu acho que a falta de informação faz isso, né? Eu comecei meio que assim também. Eu sabia que tinha que existir uma transição, então às vezes eu pedalava um pouco, corria depois. Aí no outro dia eu só corria. Aí no outro dia eu, ah, hoje eu tô afim de dar uma nadada. Aí nadava, ia correndo até o lugar onde nada, nadava, voltava caminhando. Então a gente meio que vai tateando, né? Experimentando as paradas. Sem contar a falta de orientação nutricional também, né? Uma vez eu fiz 160 quilômetros de ciclismo. Eu saí de casa em jejum. E cheguei em casa só comendo banana. Graças a Deus não aconteceu nada demais. Mas eu poderia ter tido uma complicação no meio do caminho, um processo de... Não, sem contar também, né? Você tá falando isso agora, lembrei. Eu falo assim, mas hoje... A gente vê que é maluquíssimo. É loucura, é loucura. Mas foi o quê? Reflexo de falta de orientação. E aí quando você fala muito de... Um pouco de teimosia também, né? A gente fala, ah, dá, eu acho que vai dar. Não, eu sou o cara. Não é bem assim, tá assim. A gente vai expandindo o limite, né? Chega uma hora que a gente perde a referência. E aí com o passar do tempo você vai vendo que a orientação de um profissional, você fazer a coisa estruturada, orientada, dá toda a diferença. E aí, nessa eu entrei, comecei a fazer triatlon, também perdido, assim como eu comecei no ciclismo. Falei, não, mas vamos lá, vamos começar a fazer isso daí. Eu comecei a pedalar, comecei a correr, aí eu queria nadar, comecei a nadar na piscina. Entrei na escolinha de natação junto com a minha filha. Aquela boinha de braço e tal. Eu não sabia nadar, mas assim, eu não conseguia fazer 25 metros numa piscina. De um lado ao outro eu parava no meio porque eu não conseguia, não tinha coordenação, não tinha absolutamente nada. E aí eu fui pra uma escola de natação só pra poder, nem escola, né? Um clube desse de natação, pra poder pelo menos conseguir fazer 25 metros. Tem uma noção, né, de como... E aí, nessa de triatlon eu fui vendo as modalidades que existem e o auge do triatlon lá é o Ironman. O que que tem de melhor aqui? Eu falei, porra, o que que eu vou fazer? E aí, quando eu olhei o Ironman, as medidas dele, eu falei, porra... Ah, dá pra fazer, tu falou logo assim. 3.800 nadando, 180 pedalando e 42 correndo. Falei, cara, isso daí eu acho que é o desafio da minha vida. Eu acho que vai demorar muito pra eu alcançar isso e... Mas você descona ou a distância? Não, não, a distância. Vai demorar bastante pra fazer isso. Mas aí eu falei assim, não, não é que é pra o resto da vida, eu quero ficar velhinho fazendo esporte. Então eu vou fazer diferente. Eu vou botar meu foco até o dia que eu conseguir ir pra Conor. Aí, daí surgiu a história de Conor. Puta merda. Entendeu? Então eu sei que assim, Conor tá um negócio lá embaixo. Meu amigo, eu tenho que fazer aqui o arroz com feijão, é disciplina, é... É, eu acho que tem uma questão assim, quando a gente vê a parada, é claro que tu fala assim, não, porra, dá pra fazer, não sei o que e tal. Mas quando a gente bota o pé no chão mesmo, que tu vê como é que é o negócio, tu fala assim, caraca, meu irmão, o negócio é tenso. Eu sei que tem muita gente que olha e fala assim, pô, o cara tá falando que vai pra Conor, mas não tem nem noção, ele não sabe o que tá falando. Não, eu sei o que eu estou falando e... Só tem que entender que assim, assim como uma empresa tem sua missão, sua visão, né, tem seus valores, tem as suas metas ali pra um pequeno período de tempo... Quando é um plano de ação, né, então assim, pô, a minha visão é algo, caramba, o top, quando eu for o top, o que que eu serei? Eu serei um finalista lá de Conor. Até eu chegar lá, meu amigo, tem muita água pra remar, muita água pra ficar pra trás. Depois que eu fiz aquele desafio lá de completar a distância e tal, eu vi aquela reportagem que o cara foi um dia antes, né, ele não se classificou e foi um dia antes pra fazer no mesmo lugar, né. Assim, tu acha que tu faria isso, assim, tipo, ir juntar uma grana, eu já pensei nisso, juntar uma grana, viajar... Ela vai ir e fazer lá, nadar, não precisa ser no mesmo trajeto, mas num trajeto que seja próximo, tu acha que tu faria isso? Honestamente, honestamente, eu não faria. Curtir o lugar e falar. Assim, você fez... O negócio é fazer a prova mesmo. É, você fez, você pode dizer um Ironman, você cumpriu as... A distância. A distância, né. O nome, o nome assim, na verdade a gente usa o nome como se fosse, né. Você cumpriu as distâncias das três modalidades. A filosofia é essa, né. Sem o, digamos assim, sem o glamour da prova, da marca, da chancela, o que seja. É, o que eu costumo dizer é que, assim, o mais importante é a filosofia. Sim. Então, se tu cumpriu a distância, tá dentro da filosofia. Perfeito. Você não participou da prova. Perfeito. Você cumpriu a distância. Então, é mais ou menos... Você só não tem a etiqueta, mais nada. Não tem medalha. Mas tem todos os valores que são necessários pra isso. Sim. E aí, assim, eu não faria. O negócio é ir lá mesmo, participar. A meta é conquistar o lugar na prova. É a vibe, sabe. Que caramba, porra. Eu tenho... Pra você ter noção, eu fiz Maceió estando despreparado, né. Por causa de rotina de trabalho, eu não consegui me preparar. Não como você queria. Não como eu queria. Completou em quanto tempo lá? Eu fiz em... Acho que seis horas. Tá bom, mano. Tempo bom. Foram seis horas, se não me engano. Não, é um tempo bom. E assim, aí eu tive meus contratempos. Eu tomei chute dentro da água, virando a primeira boia. Quando eu fui pra transição, tinha faltado energia. Eu sou meu, eu não tenho óculos, eu não achava a minha bolsa. A luz caiu dentro do barracão. Dentro do barracão. E aí, sem óculos, eu não achava a minha bolsa. Cadê a minha bolsa, que eu não sei onde tá. E aí, pra melhorar, caiu tudo no chão. Eu falei, porra, e agora? Como é que eu acho? Então, assim, eu tive os contratempos e tudo, mas eu fiz, assim, no meu limite. Mais rápido do que aquilo, eu não conseguiria fazer. Entendi. A natação, qual que foi o pior lá pra tu? Pra mim foi a corrida. É, tava muito quente. Foi a corrida porque tava muito quente. Desgaste grande, né? Eu não tinha feito as três modalidades nunca, né? Juntos. Então, era sempre separado. Então, tu já foi direto pra aquele... Eu não sabia disso. Foi. Tu foi direto pra essa distância já. Eu nunca fiz um sprint, nunca fiz um... Que isso, cara. Um standard. Tu foi mais kamikaze do que o kamikaze. Eu já tava... Eu já tava fazendo a assessoria, né? Só que tu não tinha feito nunca um simulado. Não, porque eu tinha meus problemas de horário... Eu lembro que tu tinha um negócio no joelho também. Eu tive um problema no joelho. Assim, eu tinha... Quinze dias antes da prova de Maceió, eu me propus fazer uma avaliação pra saber se eu ia. Porque eu tinha uma lesão no joelho. Ah, entendi. E aí, eu tinha que correr 21 quilômetros lá, mas eu não sabia se eu conseguiria por causa do meu joelho. Então, eu falei assim, eu vou fazer 21 quilômetros no Rio. Entendi. Então, eu corri no Rio 21 quilômetros, quinze dias antes. Porque eu falei, se der problema, vai dar problema aqui, não vai dar problema lá. Mas assim, pensando no contexto global, você não acha que, de repente, esses 21 que você fez próximo, estando menos preparado, não pode ter te atrasado mais? Se você tivesse feito, de repente, 18. Poderia, poderia. E é economizado pra... Poderia. E a galera faz, normalmente, uma distância menor. Eu acho que o grande mal, o meu grande mal, não vou falar pelos outros, vou falar por mim. E é uma coisa que eu luto pra poder acertar. Você tá bem. Você tá correndo. Hoje, a gente acabou de fazer 10 quilômetros aí. Mas dava pra fazer mais. Aí tu quer fazer mais. Vou fazer mais. E aí? Vou fazer mais? Pô, mas aí todo um planejamento que o profissional de educação física se propôs a fazer pra você, que ele sabe aonde é o melhor pra você parar, ele te acompanha. E isso... A gente tende a pecar pelo excesso, né? Exatamente. Ah, poxa, eu tenho que correr a 10 quilômetros por hora, né? Um pace de 6. Aí, pô, mas eu tô legal, tô cheio de disposição. Dá pra eu correr a 12, a 13. Dá pra eu botar um pace lá embaixo. Ah, eu vou fazer. Tá bom, tu faz hoje, mas... E aí a consistência tu joga fora, às vezes. Exatamente. Por conta disso, tu acaba jogando a consistência. Então, é... A consistência. E assim, a primeira vez que eu fui pra uma assessoria, eu pequei muito nisso, né? Então, pô, não, tem que fazer isso. E às vezes, não dava. Eu chegava em casa, às vezes, 10 horas da noite. Aí tinha que fazer a parada já no final do dia. 10 horas da manhã, chegava 10 horas da noite em casa. No almoço, eu não tenho onde nadar, não tenho onde correr, não tenho onde pedalar. E como é que eu faço? Eu ia fazer rolo. Às vezes, eu ia sair pra correr 11 horas da noite, meia-noite. Você via lá no material. Então... É, o Strava ali não deixa a galera mentir. Como diz aquele bro bruto sem fingimento, né? Sabe, se o cara tá treinando ali. Eu acho que o Strava é uma ferramenta, assim, fantástica pra te motivar. Porque tu fala, porra, fulano foi 10 horas da noite. Eu não posso deixar disso, senão, porra, próxima vez já não vou acompanhar a galera. Tu já fica... Eu, pelo menos, fico neurótico. Eu falo assim, porra, a galera treinou, eu não treinei, eu vou ficar pra trás. Não posso. Então, assim, acho que dá um gás, né? Agora, porra, maneiro saber essa parada aí do negócio de cona, assim. Achei que tu... Foi assim que surgiu. Eu ia fazer... Tu ainda continua mirando, então. Continua. Havaí, né? Eu ia fazer um 70.3, eu tava me preparando pra fazer antes de... Antes de 2018, né? É, Alagoasca, 2018. Eu ia fazer um antes de 2018. Eu acho que eu tava no... Foi o meu ápice, né? Desconsiderando agora. Foi quando eu tava mais preparado. Eu pedalava todo dia, com todas as dificuldades de trabalho, de família. Antes de Alagoasca, você fala que você tava melhor preparado. Tava. E só que, infelizmente, eu sofri um acidente de bicicleta, né? Ah, o de Petrópolis. Ah, é. Aí eu fui... Voltando de Petrópolis, eu tomei um tombo bobo. Não tava rápido, porque tava chovendo, então... Tinha acabado o treino quando começou a chuva. Pô, vamos descer devagarzinho. Mas devagar é devagar mesmo. Era 10, 15 quilômetros por hora, no máximo. E aí tinha um buraco no asfalto. Eu não consegui tirar do buraco. A pista cheia de óleo. Eu escorreguei. E aí, no reflexo, eu só consegui encolher o pescoço, né? São duas coisas que a gente não faz. Ficar com o pescoço esticado e apoiar o braço. Só que, como foi muito rápido, então eu encolhi o pescoço, mas o braço eu estiquei. Aí, quando eu fui apoiar com o braço, aí eu quebrei o ombro. E aí... Aí tu deu essa... Deu essa... Absurdamente. Quebrida no coisa. Eu passei praticamente três meses sem fazer absolutamente nada. Foi no esquerdo. Você até falou que na natação o esquerdo é mais complicado. Eu quebrei a cabeça do... Aqui do ombro, né? Em quatro pedaços. Só que, como eles ficaram juntos, eu não precisei de cirurgia. Entendi. E aí foi o período de recuperação. Eu acho que eu me recuperei rápido para o tipo da fratura. Só que eu fiquei três meses sem qualquer esforço no braço para começar a fazer uma fisioterapia. Encontrei uma fisioterapeuta muito boa. Não era gelinho nem ultrassom. Mas quando ela... Depois de recuperar o movimento do meu braço, eu não conseguia levantar o braço. Tinha o esquema de levantar. Um palmo, né? E aí quando ela conseguiu me dar o retorno do movimento do braço, que eu fui para a academia, eu não conseguia levantar a barra que suportava as anilhas. Era só a barra de ferro que tem um quilo e eu não conseguia levantar mesmo. Não, é assim. E ombro, eu já machuquei o ombro uma vez, é um negócio bem complicado. Você fica... Coisas que você fazia normalmente, que tu não percebe que exigem muito da musculatura. Você vê uma limitação enorme, assim. E assim, você fica com uma limitação bem esquisita, né? E aí eu passei nessa brincadeira. Era o ano que eu queria fazer. Foi até antes mesmo da gente se conhecer. E aí quando eu caí, aconteceu isso. Foi em 2018 que você entrou na assessoria. Isso. Aí em 2018, agosto, você fez Alagoas. Fiz Alagoas. É. Então é assim, eu caí em 2000 e... Finalzinho de 2016. É, um ano aí. Acho que foi novembro, mais ou menos. Foi aniversário da minha esposa, ela estava com as amigas, ela teve que ir à Petrópolis me buscar de cara. Caraca. À noite, eu cheio de óleo. Aí eu passei 2017 praticamente... Inteiro, né? Nesse processo de recuperação. Só fui começar a voltar a pedalar final de 2017. E assim, batia qualquer vento na bicicleta. Não, aí um ano parado, cara, é muito tempo. Ficar um ano parado. E não assim, você ficar parado, não por conta de uma lesão, mas por conta de falta de tempo, é uma coisa. Você ficar parado porque está machucado. Eu não podia fazer absolutamente nada. Então, aí quando eu voltei, eu falei, pô, eu tenho que voltar para uma assessoria, senão eu não vou conseguir fazer uma prova do 70.3. E aí, nesse processo de procurar assessoria, eu comecei os treinos de Bahia. Foi onde a gente se conheceu, em tudo. E... Mas eu acho que hoje eu estou melhor do que estava no passado. Agora, assim, para fechar esse papo aqui, é... Para os próximos, assim, o que você gostaria de fazer? Agora está treinando, está firme e tal, mantendo assim. Cara... Ainda tem o negócio do Conan, que eu senti que a parada é fazer aí. Esse é o Mano, que seja velhinho. Não, eu também penso nisso. Acho que a minha ideia é manter continuidade, constância. Por isso que como o Conan é um troço, assim, surreal, utópico, pô, eu sei que sempre vai estar ali, entendeu? Não, não, acho que dá, cara. Acho que dá. Se continuar, normal, não dá, entendeu? Porque tem toda uma grana, viagem, a gente sabe que é difícil pra caralho. Isso é muito caro, não é barato. Assim, a curto prazo, o que eu te falei, eu faria loucura de juntar a grana e ir fazer lá a prova curtida, de repente, até na época da prova, entendeu? Viajar pra lá, ficar uma semana, na semana anterior fazer sozinho e depois curtir a galera fazendo. Porque, é claro que, porra, participar da prova é distante, é um sonho distante pra caralho. Só os melhores, é como você querer participar da Olimpíada, né, cara? É um negócio distante pra caramba. Mas, né, é possível. Assim, eu tenho... Idade, né, tem faixa etária. Hoje em dia tem vários meios de chegar, né? Minha esperança é de ter lá, poder competir por senioridade, né? É, nem que seja assim, mas eu vou. O número de vagas diminui, mas aí também a concorrência diminui também. Diminui. De repente, com 80 anos, não vai ter candidato, eu quero. Tá, mas aí, curto prazo, assim. Então, assim, curto prazo, né? A gente que pratica esse esporte vai sempre por curto prazo também, né? Até o fim do ano, assim, o que tu gostaria de fazer? Então, até o final do ano, uma coisa que eu nunca fiz foi correr 42. Ah, boa, a gente já falou disso. Ah, então, eu me coloquei que na semana do Natal eu vou fazer 42. E aí eu vou fazer sozinho. Sozinho, assim, sem competição, sem prova. Se não bater com a data do desafio e não estiver muito perto e eu tiver gás ali, eu corro contigo. Dependendo de quando você for fazer, os 42 eu faço contigo. Show. Entendeu? É, o problema é o sol e tudo, mas eu curto. Ah, você vai estar sofrendo, eu tô sofrendo contigo junto. É bom que eu vou... É, então fica com a motivação. Porra, ele já nadou e já pedalou. Vai terminar 42 eu não vou. É, vai me ajudando. É, tipo, vou dar o gás aqui pro cara. E se tu tiver parando, fala, não, cara. Porra, tu já pedalou e tu já nadou. Agora tu vai parar na corrida. Não, é, então curte. E de triátil, assim, se fosse de triátil. É, então assim, pra esse ano o triátil eu tirei de foco, né? Eu tirei do foco por causa da pandemia e aí eu segui a risca esse período inteiro. E, então, meus desafios pra esse ano, 42 em dezembro. E em dezembro, na primeira semana de dezembro, eu tenho uma prova de ciclismo lá em Campos do Jordão, né? Então vou eu, Thiago, Benjamin, fazer essa prova lá. E aí é ciclismo de estrada, montanha, já tá escrito já, a prova foi adiando e a gente vai fazer a prova a si mesmo. Então, pra esse ano o desafio é esse. Pro ano que vem, eu quero fazer um 70.3. Mesmo que não seja inscrito numa prova. Simulado, assim. Seja um simulado. Aí, ó, já pode contar comigo já pra que essas maluquicem comigo mesmo. Vamos embora, vamos embora. A gente faz um simulado desse. Larga de madrugada, galera. E aí eu quero estabelecer assim, Maceió foi minha referência. Então eu quero fazer num tempo menor do que aquilo. Eu tenho em casa guardado quais foram os tempos e tudo. Show, pô, gostei. Eu quero fazer, pô, eu fiz a natação em 52 minutos, pô, eu quero reduzir isso aí em pelo menos 10% do tempo. Show, entendeu? Ah, o meu ciclismo eu fiz em 3 horas, pô, então eu quero reduzir isso daí em 10% do tempo. E aí botar coisas factíveis. Também não vou falar, quero fazer metade do tempo. Meu irmão, não vou conseguir fazer. E aí eu vou acabar me frustrando. Então assim, qualquer reduçãozinha... Não, tem que ser uma meta difícil, mas real, né? Quero fazer uma transição. A meta irrealizável é complicada. Exatamente. Não, curtir. É maneiro. Então, pro ano que vem eu quero fazer isso daí. 2021 que a gente tá falando. Então, pra 2022... Ih, Rambam. Aí a gente pode pensar, vem cá, como é que a gente funciona aí, final de 2022, daria pra gente pensar de fazer um completo? É. Eu sei que ainda tem 2021 inteiro, tem 2020 pra acabar, 2021 inteiro, quando é que vai ser o de 2022? 2022, e aí entra a história do... Vamos botar assim, do glamour, né? Do... Porra, tem gente na chegada, sabe? Na hora que eu tô passando... É maneiro pra caramba, né, cara? Se você se preparar financeiramente, juntar a grana, treinar, tiver tudo encaixado... Exatamente. Entendeu? Eu acho que vale a pena. Eu acho que não vale a pena você gastar um dinheiro que você poderia usar numa outra coisa pra te ajudar só por causa da prova, entendeu? Passar aberto financeiro, né, por causa de prova. É, se você pode, se preparou, se tua meta é essa, eu acho que vale a pena, né, cara? Tem coisas que vão acontecer na prova que nunca vão acontecer no simulado, né? A questão da torcida, o glamour, e também tem coisa que vai acontecer no simulado que nunca vai acontecer na prova, né? Uma galera próxima de você que vai te ajudar, entendeu? Tem toda uma dificuldade, é outro tipo de coisa, né? É outra... Embora a distância seja a mesma, é outra atividade. Então, assim, a questão de fazer a prova ou não fazer a prova é mais uma questão, no meu ponto de vista, pessoal, né? É lógico. Pô, acabou a prova, e aí, você também nunca mais vai fazer essa distância? Não. Simplesmente vou fazer sem ter a chancela de uma prova. Ah, vai continuar treinando, né? A gente fala da chancela do Iron Man lá, né? Mas tem a do Espírito Santo lá, o Capixaba de Ferro. Capixaba de Ferro. Tem a Estrada Velha Triato. Entendeu? Tem vários, né? Ah, um dia eu quero... Cabra da Peste. Um dia eu quero sair daqui e ir pra Aparecida. Não, sem contar que tem provas em outros lugares. A gente já falou de Colômbia. Já. Já. Tem vários outros lugares aí. Você falou de ir pro Havaí sem prova, sem nada, e fazer o circuito? Pô, mas eu falo muito com a minha esposa, né? E já andei falando com o Tiago, de repente ele vê esse vídeo aí. Pô, Tiago, vamos lá pra Europa, vamos fazer o circuito lá do Tour de France pedalando, meu irmão. Vamos ver lá como é o sofrimento dos caras, sabe? É meio que... Pô, vai provar aí. Mesma, é a mesma ideia, né? Então, começa a sair... Só que não é esse tipo de prova. A gente começa a sair do aspecto de fazer o esporte para... Se cobrando com aquilo, para fazer por prazer. Exatamente. Existe a questão da competição e a questão do prazer pelo esporte. Então, acho que balancear as duas coisas é importante também. Hoje eu te digo, hoje eu faço pelos benefícios que me trazem. Hoje eu corri aqui, vou pra minha casa, vou sossegado, não perturbo a minha família, as coisas fluem, eu tenho um sono tranquilo. O benefício do esporte vai além de você melhorar a capacidade física, né? A capacidade... Assim, a... Higiene mental. Higiene, isso que eu ia falar, né? Você faz uma higiene mental, você melhora, é claro, questão hormonal, questão muscular, cardiorrespiratória. Mas tem outros benefícios sociais também que eu acho que são bacanas. Além de você também não estar poluindo, você está ajudando o meio ambiente, você está diminuindo os custos, por exemplo, com a saúde, né? Você vai onerar menos o estado em termos de saúde pública e outras coisas também. Hoje, por exemplo, eu levei minha filha na casa dos avós. Eu fui andando com ela, dá 3,5km, voltei andando, aí vim correr, vou pra lá andando de novo, vou voltar com ela andando de novo. Aí. Então, assim, sem sofrimento, sem nada. E ela gosta também, então... Beleza, cara. E aí, curtiu? Foi maneiro e tal? Foi bom, tranquilo. Vou fazer mais desses daí e vamos treinar aqui. Como diz o outro lá, ninguém quer ser feio, né? E aí 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 Porque você, você quer dizer como esse aí